mais um vídeo de Minecraft Hardcore Multipleto aqui com a Nonui oi gente o Chester e aí galera então bora lá continuar nosso jogo beleza mano vamos 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 e galera a gente tem uma pescadinha tá depois que acabou o último vídeo porque tava quase morrendo de fome beleza tô com 3 peixinha aqui vou comer dois e a hortinha enquanto não cresce também né velho sim vão vai vai colocando os negócios que eu vou colocando a semente tá aí então zumbi ali eu vou matar ele carne de zumbi né é mano vai lá só matar ele ali tô nem aguentando correr mais cara só pra você ter ideia tá com a espada de ferro tomara que drop não droga beleza filho da mãe aqui mano já já acabei aqui sim eu vou tô correndo aí quer dizer não correndo mas de boa tem que colocar uma terra aqui peraí tem que tampar aqui ver se eu acho que vai faltar água né cara tem ferro acho que lá na fornalha coloca aí é eu deixei isso aí para ter água beleza planta aí mano lá é bom que que a gente pode fazer agora hein continuar a busca por comida ou cavernas olha eu acho que a gente precisa buscar comida sim depois a gente tentar procurar começar a procurar um dos boss que a gente matar é a não acho que o boss ainda não dá não hein é para conseguir achar o boss o dragão tem que matar ainda para conseguir a a pérola do fim da água nem sei como que acha ele e o e o hither tem que ir lá no nether para procurar aquela caveira preta lá então a gente já podia já tem a gente tem diamante já fazer uma picareta e já catando para fazer o portal é sim daniel daniel faz o seguinte pega pega procura cana-de-açúcar para fazer livro aí já dá para pelo menos encantar os negócios eu peguei vou fazer tá aí no baú já deixei no baú aqui ó 22 tipo vou até plantar é vou até plantar ela vou plantar aqui mesmo não pera aí não plantar aqui mesmo tem que ser na areia tem que ser na areia na areia ali na frente tem areia será ali ó tem lá tem ali ó eu tenho que fazer o seguinte vou plantar aqui mesmo e eu tenho que fazer o seguinte vou plantar aqui beleza e depois a gente faz uma plantação de cana-de-açúcar mais perto por enquanto vou fazer aqui mesmo tá vocês acharam os pernos para fazer um balde d'água pegar água tá cá em cima da lava eu tô procurando ferro sim cara ferro é meio complicadinho peraí eu acho que eu tinha achado um episódio atrás aí deixei dentro da fornalha algo assim eu não acho que eu achei achei eu fiz o que não achei que tinha roubado ferro eu achei a uma outra câmera peraí vão junto tem escrito ali então enquanto isso eu vou preparando a obisídea são três são três obisídeas ou duas para fazer o que putz alguém caiu aí morreu quem morreu aí eu preciso de uma picareta alguém tem picareta cadê onde você tá Nunu aí tô aqui embaixo naquela nossa caverna ou não sim na nossa caverna eu juro eu juro que um dia desses ainda eu mato um de vocês com medo é é virei a negócio como posso dizer esquina sei lá ai viu eu é eu vi ela é nossa eu quero uma picareta eu tô quebrando diamante obsidian aqui uuuh não tem outra aí não não caraica essa caverna é foda em fica fica perto de mim né que não que eu posso quebrar um bloco você pode cair na lava aí gg é mano gg ainda dou uma espancada para terminar o serviço é mano eita eu quero explorar Chester está insano ali eu sou muito exploradora agora são só três obsidianas para fazer a que três? de encantamento de encantamento acho que é três ah tá você falou o portal é eu achei que era o portal também legzinho maroto cara mãe acho que eu tenho que resolver essa parada da memória hein velho a nonui falou que ia me dar uma memória RAM de presente natal tô esperando pois é pode ficar te esperando que eu vou te dar espera sentado aqui né ah bom eu mandei chegar lá o fone da nonui chegar só a caixa com tijolo dentro ah tá tá bom poxa você está fazendo obsidian aqui no fim da caverna tem muita você tinha visto aqui? não ainda não ela que achou essa caverna aí tem tipo um cachoeiro aqui eu tô indo aqui agora também já achei ferro só que eu não tenho picareta vou pegar ferro humm onde você está? aqui em cima acaba aqui em cima subiu na água né vai lá picareta lá que tem ferro lá em cima eu tô indo aí onde vocês estão eu tô indo aí onde vocês estão beleza mano af é tem bastante ferro aqui tem ferro aqui também aqui ó chester picareta aqui vai ó picareta é picareta não é cava não é picareta pica reta cara nunui nunui ai vai dizer que caiu no nunui na lava é caiu na lava ah não achei nossa achei acho que ia ficar perdido ali morro espera aí espera aí espera aí o que é isso? eu fui subindo e nunca mais encontrei ninguém lava insano aqui eu sabia que tinha lava embaixo caçada de lava cuidado aí estamos na camada 11 né ó eu vou começar a escavar em volta aqui não quero nem saber achei redstone aqui achei é tô pegando me dá um ferro aí ó não peguei não calma lá estamos aqui não ah não eu tenho aqui deixa eu ver nossa eu parei apertei é pra olhar e tô indo como eu posso dizer pela água é tô sendo jogado pela água aqui pra perto da lava aí cara preciso organizar meu inventário tá muito feio cheio de coisas desnecessauras desnecessauras desnecessauros não parece que ele fez um não isso é muito desnecessauro vai fazer uma pornaia 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 carai carai mano cadê aí onde você tá tem sete só velho nossa velho plantei cara tô falando cara não aparece assim não com a hora nossa esfera esfera é mano tem lobos é lobinho de barra da terra tá ligado é novo bosta é novo bosta caramba tem que colocar a placa nessa caverna hein eles vão ficar perdidos aqui velho aham eu já decorei ela já vou fazer umas platinhas aqui ah meu deus é perseguição tô vendo ali no mapinha o cara virando onde eu tô virando o cara me seguindo tive que seguir até aqui velho se é louco opa minha tocha não infeliz peixe assado é o que que eu ia fazer mano vou pegar não tô nem aí mano eu também esqueci o que eu ia fazer vocês tão muito mais facil o papel o papel você tira aquele negócio da árvore aí você faz o papel o papel é três fileira de cana de açúcar como assim tenta na horizontal e na vertical ver se dá não nenhuma deu nenhum tem madeira aí madeira eu tenho eu tenho está muito longe peraí ah já sei conseguiu vai dar consegui tem couro couro vai apanhar não cara comigo não tem só pele de coelho ali é mano como eu sou muito investigador eu sei que tem couro no seu baú mano aí ó tá vendo seu mentiroso fiquei escondendo as coisas só pra você é mano como você descobriu acho que é sim só acho ai eu tô perdida de novo velho eu queria fazer um arco pra mim mas só que eu tenho que fazer a mesa de cantamento pra fazer o tentar fazer a infinidade nele né pra ele nunca mais acabar não demorar pra acabar né com flechas infinitas velho você tá com um negócio de crafting aberto? não cara mas acho que já deu GG no tempo já nesse também velho sim ai no próximo a gente olha tem um entremão lá fora é mas não é bom arriscar olhar pra ele não eu tô olhando pra ele ah mas do vidro ó tô olhando vai lá fora e olha pro seu tapão que você vai tomar ó tô olhando diretamente ele tá olhando pra mim e aí mano e aí irmão Daniel nossa ele viu ai carai o que que você fez no Luz? você abriu a porta e olhou pra ele pum pagada velho cara ai vim direto ele abriu uma boca gigante que legal ah legal fala que legal ele tá ali fora me esperando no Luz vai lá ele tá te esperando pra eu encontrar então é isso ai finalizei Chester velho eu consegui fazer o livro ah não 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 é não é não é não é não é eu consegui fazer o livro mas tipo eu tirei o agora não sei como é que tava afi finaliza o palazinho no Nuiah então vamos finalizar então é isso ai gente muito obrigado por ter assistido o vídeo entre no canais que estão aí embaixo na descrição do vídeo Se inscreva em cada um se você ainda não é inscrito Deixe o seu like Aí pra nós E é isso aí galera, dê um tchauzinho aí Pra gente aí Daniel Falou galera, até a próxima Você Chester Falou galera, até mais Então é isso aí, valeu, tchau Falou